Hoje eu vou te mostrar o jeito de automatizar suas cortinas pela Alexa da melhor maneira possível e também com o menor custo. Se liga! Fala galera, beleza? Felps aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de tecnologia. Galera, eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando a automação das cortinas do meu apartamento no ano passado. E agora com o novo estúdio, eu também precisava instalar as cortinas aqui nesse novo espaço. E como tudo aqui nesse canal, elas não poderiam deixar de ser automatizadas, né não? A automação das cortinas traz uma praticidade que depois que você se acostuma, realmente faz muita falta. Principalmente pelas automações que dá pra fazer. Eu tenho uma cortina como essa que eu automatizei lá no meu quarto, que é ótimo pra ser acordado toda manhã com a luz do sol entrando. E aqui pro estúdio, eu comecei a procurar por diversos modelos de cortinas e soluções pra automatizá-las. E não teve jeito, cara. Um modelo de motor tubular pra automatizar cortina rolou, com certeza foi o melhor. Esse motor aqui tem conexão Wi-Fi e você consegue controlar sua cortina por aplicativo ou pela Alexa. Outros tipos de cortina que eu tava olhando, como uma cortina romana ou então aquela de varão, simplesmente usavam a solução de um motor que não funcionava muito bem ou era complicado de se instalar. Como por exemplo a cortina de trilho, que sai caro pra automatizar porque você precisa substituir todo o trilho dela. Ou o motor que é instalado na cordinha da cortina, que eu já usei antes, só que é bem mais barulhento. Se tiver uma emenda na cordinha, ele trava. Pode dar problema com o tempo, então não é uma solução muito definitiva. Esse motor tubular aqui, ele tem um ótimo custo-benefício, principalmente visto que outras motorizações de marcas tradicionais aqui no Brasil, que também tem compatibilidade com a Alexa, né, podem passar dos 3 mil reais. E já esse motor aqui com conexão Wi-Fi ou Zigbee das M Smart, sai por menos de um décimo desse valor lá no AliExpress. Sério, cara. O link dele vai estar aí na descrição pra você conferir. Eu comprei logo dois dele aqui pras cortinas do estúdio, né, chegou super rápido e não foi taxado nem nada. Lá você pode escolher se o motor vem acompanhado do controle remoto ou não. Que é bacana pra se a internet cair e você não conseguir controlá-lo pelo aplicativo ou pela Alexa, né, controle ainda vai funcionar. Eu peguei esse aqui sem o controle mesmo, porque aqui a internet raramente cai e controlá-lo por comandos de voz realmente é a melhor maneira. Mas como eu disse, esse motor é pro modelo de cortina Rolo e que tem um tubo interno em um diâmetro específico de 38 milímetros. Que não são todas as cortinas que são desse jeito, né? Então pra facilitar, se você quiser adquirir sua cortina já no padrão pra você automatizar com esse motor aqui das M Smart, você pode acessar o link aí embaixo da BH Cortinas e Persianas. Muito obrigado ao Weber lá da loja que foi um parceirão e me mandou essas cortinas pra mostrar pra vocês o processo de instalação aqui no vídeo. E que também fez uma página exclusiva com as cortinas já no padrão pra você automatizar com esse motor aqui. Assim fica bem mais fácil, você consegue instalar o motor na sua cortina e fazer a configuração você mesmo. A instalação do motor é bem simples. Você só precisa inseri-lo dentro do tubo da cortina, seguindo as marcações até o final. E na outra ponta também inserir o suporte que já vem junto no kit. O suporte de parede pra cortina também vai ter que ser substituído pelo que acompanha a cortina. E o único ponto que pode dificultar um pouco é como você vai fazer a ligação do motor na tomada. Aqui no meu caso, como eu tenho um teto rebaixado de gesso, eu puxei as tomadas pra cada uma das cortinas por ele. Que aí fica tudo bem escondido e nenhum fio aparente. Mas se não for o seu caso, também dá pra colocar aquelas canaletas e levar o cabo de energia até o motor, por exemplo. Agora, pra fazer o emparelhamento também é bem fácil. Ele é tuya, né? Então funciona no aplicativo Smart Life. E com ele ligado na tomada, você precisa pressionar três vezes o botãozinho que fica localizado ali no final do motor pra entrar no modo de pareamento. Aí no app da Smart Life, só de você clicar ali no maisinho, já vai aparecer automaticamente a sua cortina pra ser configurada. E aí você coloca a senha do seu Wi-Fi e a configuração tá pronta. A gente vai ter que só configurar os limites de abertura e fechamento aqui no aplicativo. Pra ele funcionar na Alexa, basta ativar a skill da Smart Life e colocar pra descobrir dispositivos que sua cortina vai ser encontrada. Como eu tenho duas cortinas aqui, pra comandar as duas juntas ao mesmo tempo, eu posso criar um grupo na Alexa com os dois motores. Que aí com um único comando, eu posso controlar tudo. Alexa, ativar cortinas. Galera, ter essas cortinas automatizadas, além de facilitar você não ter que ficar puxando aquelas cordinhas pra abri-las, né? É muito legal poder configurar pra que as cortinas se abram sozinhas em determinada hora, pra deixar a luz entrar, por exemplo. Ou controlar a iluminação da sala na hora de ver aquele filminho e deixar o ambiente já escuro. Esses são alguns dos benefícios. Galera, então é isso aí. Eu queria agradecer de novo a BH Cortinas e Persianas, que apoiou esse vídeo, mandando pra gente as cortinas pra mostrar no vídeo, né? Se você quiser algumas iguais dessa aqui, é só clicar no link aí na descrição do vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa um like aqui nesse vídeo, que ajuda demais na divulgação. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e a gente se vê na próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho